Oi, aqui é a Lé. Tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão? Bom, gente, eu já estou aqui pra contar uma história pra vocês, novamente, uma história da minha vida, entendeu? Oh, meu Deus, eu já contei tanta história pra vocês sobre mim, que daqui a pouco eu não vou ter mais nenhuma história pra contar, entendeu? Tudo bom. Vocês viram também, vocês perceberam que eu dei umas atrasadinhas aí nos últimos três vídeos, né, de sexta-feira, que dois eu postei no domingo e um eu postei hoje, né, na segunda, hoje é segunda, no caso. Não sei nem se vocês perceberam, mas tudo bem, enfim. Hoje eu vou contar pra vocês a história da minha primeira tatuagem, minha primeira e única tatuagem, né, no caso, porque eu não tenho mais nenhuma, pretendo fazer mais? Pretendo, mas no momento eu não tenho dinheiro pra fazer. Minha primeira tatuagem é um nome, eu queria fazer, tipo assim, a minha primeira tatuagem. Eu sei que tem muita gente que faz tatuagem e tal, e não liga, tipo, pra significado e tal, só faz o que acha bonito, sabe? E eu também não ligo muito pra significado, não, mas é que a minha primeira tatuagem eu queria que tivesse um significado muito importante pra mim e que fosse uma coisa que eu realmente fosse levar comigo pra minha vida inteira, pra mim nunca esquecer, sabe? Mesmo se eu não tivesse tatuagem ou... enfim, sabe? Eu nunca esqueceria disso. Enfim, eu só queria que a minha primeira tatuagem fosse realmente importante pra mim. Eu não queria que fosse uma coisa sem significado, porque eu realmente não ligo muito pra significado de tatuagem e tal, eu não acho que necessariamente precisa de um significado, sabe? Se você acha bonito, se você acha legal, é nóis, entendeu? Você faz e é isso. Mas como eu realmente queria que a minha primeira, pelo menos a primeira, tivesse algum significado e fosse muito importante pra mim, aí eu falei, ah não, vou pensar em uma coisa aqui. Aí eu tinha em mente em fazer uma nesse estilo que eu tô colocando aí pra vocês, que ela é aquarelada, se eu não me engano é assim que se fala. Que é mais coloridinha e tal, tem esses negócios não muito certos, sabe? Só umas corzinhas soltas. E eu queria fazer nesse estilo, só que nesse estilo eu sei, eu já imaginava que seria muito cara. Então eu falei, não, deixa que mais pra frente quem sabe se eu quiser ainda fazer eu faço e tal. Aí eu falei, vou fazer só o nome do bichinho, né? Porque vocês viram aí que na foto é um cachorro. E no meu caso, eu iria fazer uma porquinha da Índia. Inclusive eu tenho até a foto dela ali em cima, só que não dá pra vocês verem, porque é mais lá em cima. Eu tive duas porquinhas ainda na minha vida e eu comprei uma só e ela veio prenha. E essa que eu comprei, o nome dela era Aurora. E ela era muito, muito, muito importante pra mim, eu era muito apegada nela e ela era muito apegada em mim, sabe? Eu costumo não contar muito essa história pras pessoas que não me conhecem, sabe? Que por causa que tem muita gente que fala, ai, nada a ver, é um bicho de maçã, ele nem sente nada, sabe? E daí eu fico, ah, tá bom então, você pensa assim, eu não penso assim, sabe? Então eu costumo não contar muito essa história pras outras pessoas. Eu, só meu grupo de amigos mesmo que sabe. Mas enfim, eu tô aqui contando, acontece, tudo bom. Porque tipo assim, eu realmente tinha uma conexão muito forte com ela, sabe? Eu sei que tem muita gente que tem conexão assim com cachorro, tem conexão assim com gato, sei lá, cavalo. Eu já vi o jeito que é muito apegado em cavalo, sabe? E eu tive essa conexão com o porquinho da Índia. Eu nunca, nunca tive uma conexão assim tão forte com um animal, sabe? Eu nunca tive conexão assim com um animal. Eu amo demais o animal, só que eu nunca tive uma conexão assim que fala assim, Nossa, esse bichinho me entende, sabe? Eu, antigamente, eu tinha uns problemas e tal, e daí eu tinha algumas crises. E eu chorava demais e tudo mais. E ela ficava bem aqui, nesse lugar que eu tô. A casinha dela era feita de madeira, que minha mãe tinha um guarda-roupa antigamente. E meu pai pegou as coisas, pegou as portas, pegou o fundo, sabe? E fez uma casinha pra ela. Eu não sei se eu tenho foto dessa casinha, mas se eu encontrar alguma foto que, sei lá, eu tirei no espelho e apareceu a casinha, eu coloco aí pra vocês verem. Mas se eu não tiver, infelizmente, não vai ter como mostrar. E era dividido em dois, porque a filhinha dela que nasceu se chamava Floquinho. E elas brigavam, sabe? Elas não conseguiam ficar junto, mas também não conseguiam ficar separadas. Então eu coloquei uma gradezinha, que é furadinha, sabe? No meio. Que dava pra elas sentir o cheiro uma da outra, dava pra elas se encostar ali, só que elas não ficavam juntas. Porque se elas ficavam juntas, a Aurora batia na Floquinho, então elas tinham que ficar separadas. Eu comprei a Aurora, eu acho que foi em 2014. E ela ficou comigo até dezembro de 2017. Já a filhinha dela morreu antes, porque ela era filha de irmão, sabe? Lá no pet shop ficava as fêmeas junto com os machos, e daí ela acabou vindo prenha já. Eu também gostava muito dela, mas a minha conexão mesmo era com a Aurora, e não com a Floquinho. Mas eu amava a Floquinho de qualquer jeito. Mas, tipo, a Aurora, assim, pegava, sabe? A Floquinho, ela nasceu no final de 2014. E ela ficou com a gente até 2015, 2016, se eu não me engano. E logo quando a Floquinha faleceu, a Aurora começou a ficar triste, começou a parar de comer. Porque a porquinha da Índia, eles são animais que precisam de pelo menos dois pra eles viverem bem. Porque eles precisam sempre ter um vaso com o outro da mesma espécie, sabe? E, então, ela começou a ficar triste, porque só tinha ela. E eu, minha mãe não queria comprar mais um pra colocar ali, já que a Aurora brigava com todo mundo. Então a gente decidiu ficar só com ela. E pra mim, eu sou o tipo de pessoa que considera animal como filho, sim, entendeu? Eu não sou aquele tipo de pessoa que fala, ah, animal é animal, não é filho, entendeu? Eu não. Se eu tiver cachorro, eu vou vestir de roupinha mesmo, entendeu? Meu cachorro, no caso, não tem como. E o meu cachorro, você coloca alguma coisa ali pra ele, ele vai comer. No outro dia, não vai vestir mais. Então, o meu cachorro não tem como. Eu vou colocar algumas fotinhas aí delas duas junto, da Aurora sozinha. E a gente conhecia a Aurora e a floquinha, porque a Aurora, ela era mais gordinha. E a carinha era esticadinha, sabe? E a da floquinha era redondinha, era bem redondinha. Aí, eu tinha essa conexão com a Aurora. Pra vocês terem uma noção, a Aurora, ela odeia, odiava ficar no colo, sabe? Você pegava ela no colo, ela já começava a gritar, já começava a morder você pra você devolver ela. Mas se você passasse a mão dentro da casinha dela, sem tirar ela dali, ela era um amor. Mas se você tirasse ela daí, ela virava o cão, entendeu? Ela falava, me devolve pra minha casa, me deixa em paz, o que você tá me pegando? E quando eu tinha essas minhas crises e tal, você ficava chorando e tudo mais, que eu tinha uns negócios acontecendo na minha vida, enfim. Aí, eu pegava ela e ela, parecia que ela sabia que eu tava mal, sabe? Porque ela me olhava no fundo do meu olho, sabe? Parecia que ela tava enxergando minha alma ali, não sei, enfim. E ela ficava quietinha, paradinha no meu colo e ela não, tipo, não gritava, não me mordia, não fazia nada. Ela só ficava esticadinha. Ela deitava esticadinha no meu colo e ficava me olhando, ela ficava me encarando assim no olho, sabe? E daí, quando eu ficava bem, sabe? Ela já percebia que eu tava bem, ela começava a me morder, me dar uns beliscãozinhos pra me soltar ela, pra me colocar ela na casinha. E, tipo, se eu tava de bom humor e tal, se eu simplesmente queria pegar ela pra dar um beijinho nela, sabe? Pra abraçar ela, sabe? Ela não queria, ela falava, me deixa em paz, tudo bom, eu só quero dormir. E quando eu tava mal, eu pegava ela e ela não fazia nada, sabe? Era incrível, porque, tipo assim, eu sabia que ela não gostava de ficar no colo. E quando eu pegava ela, quando ela tava mal, ela ficava no meu colo, sabe? Até eu ficar bem. E isso que fez a minha conexão com ela ser muito forte. E eu, nossa, eu amo demais ela. Eu sempre falei que o dia que eu tivesse dinheiro, eu ia deixar ela eternizada na minha pele, porque ela sempre me ajudou muito, sabe? Eu falava que ela era a minha melhor amiga, minha irmã, minha filha, era tudo pra mim. Porque, nossa, ela me ajudava demais. Mesmo que não conversasse comigo, eu sentia que ela me entendia, sabe? Era como se a gente conversasse pela cabeça. Enfim, não sei explicar. Só quem já teve bichinho e já teve essa conexão com bichinho, com qualquer bichinho, sabe o quanto isso é forte, entendeu? O quanto parece que realmente eles tão ali, tão te entendendo, que eles tão ali pra te apoiar, sabe? Nossa, é incrível, porque, tipo, é um amor tão puro, sabe? É um... não sei, é o amor mais puro que tem. E, nossa, eu sou muito apaixonada por qualquer tipo de bicho, sabe? Nossa, amo demais. Principalmente os silvestres. Eu tenho uma paixão por roedores. Eu amo muito roedores. Depois que eu tive a Aurora, nossa, eu sempre gostei. Gosto de rato, gosto de porco da india, gosto de hamster, gosto de tudo assim. Eu até pensei um tempo que eu queria fazer... Faculdade de... De medicina veterinária pra silvestres, pra área de silvestres e tal. Mas acabou que eu desisti porque eu tenho muita alergia, sabe? Eu tenho alergia de cachorro, eu tenho alergia de gato. Então eu tenho alergia de muita coisa. E, por incrível que pareça, eu não tenho alergia de roedores. E por isso que eu gosto muito deles. Porque, realmente, o pelinho deles não me dá alergia. E daí, como eu sempre tive essa conexão muito grande com essa minha porquinha e tal. E eu sempre quis ter uma tatuagem dela. Eu queria fazer o rostinho dela, né? Pegar uma foto e me basear nela. Só que, como eu sabia que fazer uma tatuagem assim ia ficar muito cara. Eu falei que, não, vamos fazer só o nome por enquanto, né? Porque, né? Tudo bom. E eu não filmei no dia. Por incrível que pareça, eu não filmei no dia que eu fui fazer minha primeira tatuagem. Eu só tirei foto. Se eu já tivesse voltado a gravar vídeo, quem sabe eu não tivesse feito um daily vlog, sabe? No dia. Mas eu não tava gravando vídeo ainda. Então eu só tirei foto, não fiz mais nada. Eu vou colocar as fotinhos aí do dia que eu fui. Eu tava toda feliz mostrando, assim, o molde, sabe? Em tinta. E daí, depois que fez, meu namorado tirou uma foto enquanto a tatuadora tava fazendo. E tem a fotinho dela pronta. Então, eu deixei passando aí pra vocês verem e tal. E hoje em dia ela está aqui, assim, ó. É aqui nesse braço, a aurora. Eu que escolhi a fonte, eu queria a fonte assim. E daí eu pedi pra fazer a primeira letra maiúscula, por causa que é o nome, né? Então eu pedi a primeira letra maiúscula. Aí eu fiz em janeiro ela. E ainda tá bem boazinha, sabe? Não desbotou nada. E eu amei. Amei muito, 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 muito. Amei muito o trabalho da tatuadora que fez, entendeu? Essa é a história da minha primeira tatuagem. Que eu queria que fosse uma coisa que fosse realmente importante pra mim, sabe? Mas as outras tatuagens que eu tenho na minha lista pra fazer, algumas não tem significado. Eu só achei bonito mesmo e queria fazer. Quem sabe quando eu não for fazer a minha primeira tatuagem, se eu tiver coragem. Porque eu sou muito vergonhosa, entendeu? Mas se eu tiver coragem, eu filmo pra vocês. Eu faço daily vlog. E não fazer uma tatuagem. Tudo bom. Porque eu sempre quis gravar um vídeo assim. Essa é a historinha que eu queria contar pra vocês. Eu queria tentar passar pra vocês um pouquinho da conexão que eu tinha com a minha porquinha. Pra ver se vocês entendem, né? Porque tem gente que realmente não sente nada. Fala que bichinho é só bichinho. Eu realmente não penso isso. Eu acho que os bichinhos têm sentimentos, sim. Que eles são apegados. Eles têm a capacidade de se apegar com a gente, sabe? E a gente se apegar com eles. Enfim, nossa, eu tava apavorada no dia. Vocês não têm noção. Eu tava, meu Deus, vai doer. E não era nada disso, entendeu? Não foi nenhum bicho de sete cabeças. Não senti nada. Só saiu um sanguinho, sabe? E aí eu deixei no primeiro dia com aquele papel... Aquele plástico em volta, sabe? Aí depois tirou. Aí eu evitava lavar na primeira semana. Porque disse que não é bom lavar. Porque senão faz esbotar mais rápido. Não pode ir no sol. Aí no primeiro mês eu fiquei sem ir no sol. Eu cobri ela. Até hoje eu cubro ela às vezes. Porque eu não gosto de ficar deixando pegar sol. Daí eu passei pomada depois de uma semana. E foi bem tranquilo a cicatrização. E é isso, gente. Essa foi a história da minha primeira tatuagem. Foi bem tranquilo. É isso aí. Se você gostou, deixe seu gostei. Comenta aqui embaixo o que você tá achando os vídeos. Deixe dados para os próximos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Um beijão e até mais. E beba água e se hidratem. E beba água e se hidratem.